Olá, o meu nome é Paulo Cogos, eu sou um conservador capitalista extremista e andei pensando, realmente deturparam Marx, deturparam Marx, deturparam Lenin, deturparam Stalin, eles eram da velha esquerda, eram materialistas, gostavam de riqueza, não é como essa nova esquerda que gosta de capim e maconha orgânica, eles nunca pagaram de pobre, eles eram pobres, mas queriam riqueza, ainda que de maneira desonesta e criminosa. Marx até era um burguês, mas ele era um vagabundo assumido, ele não pagava de trabalhador fazendo estágio em coletivo feminista. Marx, Lenin e Stalin, eles não mandaram o proletariado reciclar, reduzir e reutilizar, e sim produzir para a pátria, eles nunca criticaram o capitalismo por produzir demais e fazer dodói na mangaia, nunca abraçaram árvore, o que eles abraçavam era um foguete escatiúcha, Eles nunca mandaram o campesinato ir de bike, eles nunca pensaram em um soviete sustentável, nunca disseram beagles do mundo univos, eles disseram proletários do mundo univos, eles queriam coletivizar as fábricas para produzir para a união soviética, Eles queriam matar o patriarcado burguês conservador a tiros de Kalashnikov e não de desgosto, fazendo-os chorar no banho, eles mandaram usar baionetas e não sapatênis feito de material reciclado, Eles matavam alemães nazistas com metralhadoras Degtyaryov e não abrindo as portas da Alemanha para a invasão muçulmana, Eles mandaram erguer muros e fuzilar quem tentasse sair, ao invés de escrever plaquinhas escrito Welcome Refugees, Ao invés de manifestaçõezinhas regadas a maconha na paulista, eles bombardearam o palácio de inverno dos Czares usando o cruzador Aurora, Eles gostavam de nigs, os caças Mikoyan Gurevich, e não de nigs, meus amiguinhos genderfluid, Ao invés de denunciar machistas para o Facebook, eles denunciavam informantes para a Stasi e espiões da OTAN para a KGB, O politiburo vivia em luxuosas cidades cheias de mulheres e tomando vodka, e não em repúblicas estudantis cheias de transgêneros e fumando maconha, Eles condecoravam camaradas por matar inimigos no campo de batalha, por matar nazistas e não por desconstruir padrões de gênero, Nunca nenhuma medalha Ordem de Lenin, ou Hero of the Soviet Union, foi conferida a algum desconstruído por ter lacrado miga, Boris Alexandrov e a banda do Exército Vermelho são muito melhores do que tipo Santa Cruz, E os desfiles de caminhões com mísseis balísticos nucleares na Praça Vermelha são muito mais interessantes do que desfiles de moda genderfluid com material ecológico cuja renda é vendida para ondas, Eles gostavam de planos quinquenais, indústrias pesadas, siderúrgicas e não de créditos de carbono, Eles fabricavam chapas de aço para os encoraçados da classe Octubrskaya Revolutsi e não sacolinhas reutilizáveis carbon free, Eles acusavam os capitalistas de criar um exército de mão de obra de reserva e não de não ter uma política de inclusão de minorias, Eles chamavam os fazendeiros ucranianos de kulaks, sem frescura e preocupação em respeitar a diversidade, Para eles, a mulher soviética provava o seu valor pegando um caça a Yakovlev Yak-1 e derrubando os jankers nazistas na guerra patriótica, E não defecando na rua em cima da foto do Bolsonaro em protesto contra o preconceito de papéis de gênero, Eles financiavam guerrilhas e não pseudo-ajuda humanitária, Eles perseguiam todas as religiões ao invés de ser puxa-saco de macumbeiro, Eles fabricavam tanques T-34 e não miçangas, Eles implantaram o comunismo de guerra e não a terceira via, Eles reclamavam da mais-valia do patrão que roubava o lucro dos trabalhadores e não o seu comportamento heteronormativo, Até a esquerda era melhor antes, realmente deturparam Marx.